Eu já fui atrás da justiça, já fui no fórum várias vezes e o processo no fórum, parece que sumiu o processo lá dentro do fórum. O depoimento é de um pai que clama por justiça. O filho dele, Cleison Espósito da Silva, foi assassinado em dezembro do ano passado. O crime aconteceu em Trindade e até hoje ninguém foi preso. Você perdeu um filho de 20 anos de idade, não é brincadeira não, você criar seu filho assim e a justiça não fez nada, os caras continuam na rua aí, matando os outros, fazendo coisa errada ainda. E aí, como é que nós vamos fazer? Cleison tinha 20 anos de idade, era casado e trabalhava em um lava-jato com carteira assinada. Segundo a família, o jovem nunca teve envolvimento com drogas, mas o irmão dele sim, era usuário e estava devendo 175 reais a um traficante. Como o irmão não tinha aparelho celular, o traficante ligava para o Cleison, cobrando a dívida do irmão. Olha, eu preciso receber esse dinheiro. Avisa o seu irmão que se ele não pagar, a situação vai ficar feia para o lado dele. E o Cleison, já indignado com tantas ligações, falou o seguinte, eu não tenho nada a ver com essa história, resolva entre você e meu irmão, pare de me ligar. O traficante mandou recado, vou continuar ligando sim, até receber. E se você se intrometer, sobra para você também. Foi uma casinha bem feita, bem montada aí para pegar ele. E as pessoas que estão me ouvindo e que moram no Ponta Caiana, denunciem que vocês sabem aí do fato que aconteceu na avenida de Ponta Caiana. O sofrimento tem sido intenso com a falta do filho. O pai conta que Cleison era muito querido e sempre estava disposto a ajudar. A morte do rapaz trouxe um vazio para a família, que mesmo sabendo quem matou, precisa conviver com a impunidade. É muito pesado, é muito sofrimento, é uma perda do filho. O meu filho foi tudo criado junto com meus irmãos, meu pai, minha mãe, que morava junto. Então, é muito difícil. Obrigado. Obrigada.